28 de dezembro de 2016 Iniciamos ali nossa jornada De lá pra cá vivemos muitas coisas Sonhos, frustrações, planos e realizações Porém sempre juntos Espero que nossos dias sejam tão lindos Quanto o seu sorriso Você é minha melhor escolha E agradeço a Deus a oportunidade de ter você ao meu lado Que bom que tenho o seu abraço Seu carinho, seu sorriso Eles me trazem paz Estamos aqui hoje diante do Senhor De nossa família e amigos Que testemunham e selam o nosso amor Eu amo você Eu amo você You got the kind of look in your eyes As if no one knows anything but us Should this be the last thing I see I want you to know it's enough for me Cause all that you are is all that I need I'm so in love I'm so in love I'm so in love Love, love, love I'm so in love O nosso tão sonhado dia chegou O dia que Deus preparou Para que se tornasse esse momento único Em nossas vidas Agradeço a Ele Todos os dias Por ter me dado a você Obrigada por sempre sonhar os meus sonhos E por permitir participar dos seus Que nessa nova fase Da nossas vidas Possamos continuar a crescer na presença de Deus E aprender a cada dia mais A descansar na presença dEle Que possamos sempre nos apoiar Cuidando e acreditando um no outro Prometer não seria a palavra certa Mas tentarei sempre ser o melhor pra você Pra gente Te reconquistarei todos os dias Te fazendo feliz Te amo 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 Amém. 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 Amém.